E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus Plante Direto também da Matheus Plante E tamo aí pra mais um vídeo Bom, estamos aqui pra continuar o rumo ao estrelato E bom, vamos lá, vamos lá Olha só, hoje termina o Brasileirão Aqui no nosso rumo ao estrelato, hein, rapaz? Caraca, vamos buscar ser campeão Pelo amor de Deus, faltam três partidas na jogada internacional Flamengo E qual é o Flamengo Fluminense, cadê? Qual é o outro time? Calendário! Ah, não? Ué Será que eu fiz merda no outro rumo ao estrelato? Não estava pra acabar? Não, mas vai acabar, vai acabar hoje Cara, eu fiz as contas erradas pra... Não é 37... 38 Eu joguei três partidas no último episódio? Não lembro, cara Acho que joguei sim Bom, que isso, eu vou jogar essas quatro hoje aqui E o bagulho vai ficar louco, entendeu? Então, cara, episódio especial Fica aqui comigo, cara Hoje a gente vai terminar o Brasileirão, cara Não era pra acabar hoje, mas vai acabar! Bora começar, tá curtindo? Acompanha a Ruma, estrelato aqui no canal Agora já sabe, se inscreve, deixa o like Comenta aí embaixo, cara Vamos correr atrás desse Brasileirão, cara É hoje É hoje que ele chega ao seu fim Será que a gente vai ser campeão? Ou não? Não sei Estamos no Morumbi Vamos começar, cara Bora Ah Ah O nível da partida continua o mesmo, profissional Eita porra, deu uma travada aqui Meu Deus do céu Essa travada provavelmente é porque eu estou Eu tive que mudar de HD Pra gravar esse episódio aqui E esse HD não é de alta velocidade Eu, 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 eu dei o passo pro Nenê Eu, 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 eu dei o passo pro Nenê Eu Olha, gente, a câmera tá meio torta Deixa eu dar uma giradinha Aqui, ó Eu dei o passo pro Nenê Eu dei o passo pro Nenê Eu Dei O passo pro Nenê Eu Nenê Sou teu fã, né? Bora lá Tira um dia na minha Liga Master Vendi Mas é porque era tudo em prol do São Paulo, tá, cara? Aqui no Peslas eu tava desevoluindo Não tava mais evoluindo, desculpa Mas tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando Pô Um a Um a Um a de quatro Partidas Está sendo concluída Bora lá Olha o contra-ataque vindo, moleque Meu Deus do céu Não, né? Tava vindo o contra-ataque Aí Não tá mais Nossa, não consegui fazer nada, né? O zagueiro chegou ali e vim e falou assim Mano, dá essa bola aí, parça Eu falei, tá bom Dá a bola aí, parça Acabou o gol Tanto estamos ganhando Com mil passes pro Nenê fazer o gol Mil passes pro Nenê fazer o gol, cara Valeu mais que o gol, mano? Se eu dei um passo pro Nenê fazer o gol, cara Você já é um top dos top, entendeu, cara? Nossa, goleiro Faz, Nenê Segura nós, cara Deu uma assistência Fiz um gol Tá bacana Tá bacana Lógico Essa daí foi uma falha Mas foi uma falha O Nenê podia ter feito Mas aí eu pedi a bola pro Nenê Aí eu fiz Juro pra você que eu fiquei com medo De eu perder esse gol Eu podia ter dado por cima, né? Só pra Encher o saco dos caras Não acabar dó Mas vai que eu perco, né, mano? Então, na verdade eu dou Ah, pulei o replay Por que eu fiz isso? Eu sou bom E o mesmo Verdade Recebeu muitas críticas depois da partida anterior Principalmente por as escudas táticas do técnico Cara, que jogada que a gente fez, hein, mano Olha esse passe do Cueva, mano Toma lá dentro, moleque Esse deita, velho Esse deita Matheus é foda Tive momentos ruins lá no episódio anterior Voltei a jogar um bom futebol Na última partida Que foi contra o Paraná E aqui a gente segue jogando Voltamos na boa fase A crise foi passageira Foi só o tempo de se acostumar com o novo nível, aparentemente Nossa Ah, esse chega de carrinho, parça Não dá carrinho, não, velho Chegou de carrinho O Juizão Oi, por favor Segue o jogo Na carrinho, não Vem o passe Um grande drible Ele vai pra cima Abatindo Não, moleque Não, eu dei outra assistência pro Nenê, moleque Dei duas assistências pro Nenê Pô, Matheus e Nenê O Nenê não foi na bola porque ele tava impedido Eu peguei a bola Que é isso Tá lá, moleque Eu dei dois passos pro Nenê Eu dei duas assistências pro Nenê Toma Quase que bate na bundinha daquele cara ali Aí não ia ser gol Mas aí não bateu na bundinha dele Ainda bem Ó, vai entrar o Nico Lopes Vai entrar o Cuesta O Cuesta Tem que fazer, né Toma no quarto O Internacional saiu lá Da puta que pariu Vê o Morumbi pra tomar um cacete Nesse É brincadeira, viu É O Internacional viu não ser a gente não Pra ver se eu não meto logo sim Ah, tá impedido Nem tinha percebido isso Era pro Nenê Ele tá fazendo mais um Acaba, juiz Já deu Já foi Gol 22 Mano Os quatro gols passaram pelo meu pé Dois foi gols E duas foi assistência O maluco é foda Tá, moleque Temos só quatro vezes no gol As quatro Não Ah, tá oito Segura o moço As quatro vezes que a gente chutou A gente só chutou quatro vezes no gol As quatro vezes que a gente chutou foi gol A gente é brabo, moleque E cruzeiro Tá bom ou tá ruim? Pra mim tá bom Sempre bom Agora contra o Fluminense Em casa mais uma vez E vamos lá Gol no começo Foi bem no começo mesmo Foi com sete minutos O Nenê fez o primeiro Próxima partida Vamos lá, vamos lá Bora começar Tio Estamos no morfim mais uma vez Ah, que mané Previsão do tempo O que, cara? A previsão é de chuva de gols Entendeu? Parece preocupado com a condição do gramado Não vai ser fácil para os árbitros Controlarem o jogo Com muitas condições Mas a torcida que compareceu Ao estádio Eita, pô Trava dela foi essa aí, irmão Sempre dá uma trava dela no começo, né, irmão? Aí depois ele se ajeita Ai, que bola pro Matheus, moleque Que bola Eu só tenho como dizer Gol do Matheus É louco, mano Será que tá na hora de aumentar o nível de novo? Porque me pediram de colocar nível craque Mas eu achei que nível craque é demais pra mim Entendeu, cara? Porque eu não sou tão bom no romance relato assim Eu sou bem merda jogando no romance relato Eu, cara, eu nunca escondi, cara Quando eu vou jogar aqui eu falo que eu sou um bosta Qualquer coisa que eu vou jogar Eu falo pra vocês que eu sou um Que nem quando eu vou jogar aquele modo aleatório Eu não coloquei no nível mais difícil Porque eu não sou tão bom assim Na Liga Master não tá no nível mais difícil Eu não escondo isso de vocês Não sou tão bom assim, não, mano Mas me pediram de colocar no nível craque aí no romance relato Eu coloquei no profissional Que é um abaixo do craque Talvez a gente possa conversar de tentar aumentar o nível Talvez Tá bacana Eita, deu uma escorregada aí Eita Ah Não ganhei que eu roubei essa bola pra nada A gente pode definir o São Paulo com duas eras Era pré-Mateus E era pós-Mateus Pós-Mateus é só vitória Empates Caraca, sofreu uma falta aqui Eu juiz Vou preocupar com a minha mãe Não Cara Nossa Tão tirista Eu tava pensando em aumentar o nível Cara, eu não tô mais pensando não Eu não vou fazer Fiz esse gol aí Mas de resto É um bosta Tá mandando no jogo Parece que o segundo gol é questão de tempo Tentou o passe Será que alguém chega? Ó o Pedro Tá na minha Liga Master No meu Tá no São Paulo Não é minha Liga Master Eu ia falar Tá na Liga Master Do meu São Paulo Nem faz sentido Bora pro segundo tempo logo Rápido aqui Só Tapa diferenciada Só tapa de qualidade Moça Matheus Ferraz Acelerou bem a jogada por ali Matheus Ferraz é sua mãe Nossa Que gol Do Everton Jogadinha Que eu participei Boa, tamo ganhando Cadê? Deixa eu ver a jogada Que eu participei Tope, tamo ganhando 2x0 Tá bacana Não foi os 4x0 que a gente fez No internacional A gente vai ser campeão Será que a gente vai ser campeão Adiantado? Gostaria muito Eita Mas tá acabando Tá acabando Tá acabando São Paulo Vamos ganhar Nossa Que eu tô fazendo aqui atrás Mano Colô Não Esse passo foi uma merda O que que eu não fui melhor da partida A gente comeu Nossa O Everton foi melhor da partida A gente comeu Por que que eu não fui melhor da partida Se eu fiz gol também Né? Que que é isso aí Irmão Olha lá Estamos na frente 72 73 4 5 6 7 8 6 pontos na frente Tá bom A gente vai ser campeão Né cara Logicamente Olha lá Matheus Está no time do mês Eu já volto Estou de volta Galera Estamos Estou aqui de volta Com um pouco mais de memória Entendeu? Espero que pare de travar Inclusive Eu mudei de HD Mais uma vez Coloquei no HD externo Mas ele está rodando Na entrada USB 3.0 Do PC Então ele está Com alta performance Então vamos ver Caraca Me ajuda aí Mano Vamos lá jogar Esses dois últimos jogos Em busca de ser campeão Entendeu? Cara O bagulho é louco Mas aqui Vamos partir duas Que legal A gente jogou duas partidas Aí deu memória cheia Troquei E jogamos duas partidas Já poderia ter dois vídeos aqui Mas não Eu sou do 4 Mano Só por ter 4 partidas Num vídeo só Eu já dava o like E me inscrevi Entendeu? Isso Só ia ver aqui Na Matheus Plante Mentira Eu não sei Se em algum outro canal Eles fazem 4 partidas também Mas eu faço Estou fazendo Cara Mano Essa cadeira Tá me dando meus nervos Ela tá fazendo muito barulho Cara Eu não posso mexer Num pouco Se ela faz barulho Além da baixada Cara Aí tá foda Mano Eu perdi Daquelas cadeiras De gamer Mano Entendeu? Cara Tá foda Essa cadeira aqui Mano O time só precisa De um empate aqui Para garantir A festa da torcida O que seria Um resultado Absolutamente justo Para a equipe A gente Só precisa Empatar Para ser campeão Ao longo de todo o campeonato Pelo clima no estádio E por tudo Que a gente viu Até agora Parece muito difícil Que eles deixem O título escapar Este estádio É uma maravilha Perfeito Para jogar Um grande Olha ele já ia chutar Em cara Já ia dar lá no gol Já Hoje é dia de jogo Decisivo É mesmo A gente só precisa Do empate Para garantir O título Ah meu Deus Vamos lá Vamos ser campeão Cara Mano A gente só precisa Nem ganhar A gente só precisa Mano A gente só precisa Ser Empatar Para ser campeão A gente vai ser campeão Com uma partida De antecedência Mas já é antecedência Né cara Não é aquela Campeão com 5 Partidas de antecedência Mas Não era um empate Que você falou O cara falou Um empate Agora falou Já uma vitória Que vacilão Ah meu Deus Assim não vai ser campeão Não O único que pôs na bola Desse jeito Vai estar na cara Dos caras Cara Vai estar na cara Dos caras Por que que Eu entortei Essa câmera de novo Pô Eu sou muito burro Já é Pô Eu acho que eu estou Mal posicionado Porra Ajeita a câmera Ah eu olho Para a câmera Tá torto Essa câmera Tá mexendo Sozinha Ou eu estou Mexendo muito Bom Vamos tentar agora Fazer o gol Ou não tomar Um gol E ser campeão Eu quero fazer um gol Para ele não ser substituído Nossa No meio Do gol Que defesaça O foda Eu joguei bem O outro jogo Para caramba Fiz dois gols Dei duas assistências Deitei Comi a bola E nesse daí Estou aí Eu quero fazer um frango Yes Acho ótimo que ele tenha frangado Estou precisando deste gol Agora Porra Se não é só precisar do empate Para ser campeão Com o gol Você vai ser campeão Duas vezes Yes Fiz o gol Não vou ser substituído Vamos ser campeão Duas vezes Olha lá Toma Cara Ele ainda ficou bravo Ele ainda ficou bravo Bravo com o que? Foi merda tio Olha Foi empaulada Meu colega O que é que é isso colega? Está mentira Vai entrar um Mano Nenê Para Nenê Estou aqui Estou suado Vamos ser campeão Logicamente 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 Caraca Que posto Nenê Será que vai Cortar com uma assistência Minha? Eu espero que sim Eu e Nenê A dupla é dinâmica Na moral Caraca Deu muito certo Esses dois Olha lá Eu vou ajudar ele A fazer pontinho no gol Vou pegar a bola Ah não É no PN 2017 Que ele pega a bola Mas Estou confundindo As bolas Acho que vai concluir Com uma assistência minha Cara Foi assistência minha Top Esse goleiro também É deles aí Desse coisa aí Do bagulho aí Coisa Então não vai Fazer nada Olha essa cadeia Olha essa cadeia Olha essa cadeia Irmão Mano Um dia eu vou estar Gravando um vídeo Anotem isso E eu vou cair Por favor Alguma empresa Que venda Cadeiras De escritório Cadeira gamers Manda uma pra nós Tio Me ajuda aí Patrocina o canal Aí mano Estou nem pedindo Um PC Estou pedindo Mano Estou pedindo Só a cadeirinha Só a cadeira Estou nem pedindo Muita coisa Não estou pedindo Jogo Não estou pedindo Peça de computador Só a cadeira Eu sou pedindo Uma cadeira Na moral Só isso que eu preciso Acaba juiz de merda Somos campeão Nossa Seguimos cara Conseguimos Que maravilha Que campeão Campeão do Brasileirão Cara São Paulo Nossa senhora Que felicidade Parceiro 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 Olha o pé O pé Está assim Olha aí Olha a taça Do Brasileirão Cara Olha o Rodrigo Caio Levantou O campo Campeão 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 A gente foi campeão A gente é muito campeão Do mundo Olha Tirando a fotinha Oi Tudo bom? É pra tirar foto Meu Não é pra gravar vídeo Não Fica paradinho Pra tirar foto Meu Mano Tô em cima da trave O que que eu tô fazendo ali Meu irmão? O que que eu tô fazendo ali? Eu não sei Eu não sei O que que tá acontecendo Na minha vida A vida do Matheus É muito aleatória Eu sou tipo Ronaldinho Da nova geração Tô em cima da trave Por quê? Vamos campeão Vamos campeão Yes Olha lá Nível de confiança Do técnico 100% Lógico Como não iria confiar Nesse cara Agora a última rodada Vamos jogar só por tabela Só pra cumprir São Paulo Aproveita Essa coisa de vitórias Grande campeão Olha lá Eu gravando Olha lá Gravando pro meu Instagram São Paulo Não vai esperar A última rodada Da temporada Para garantir O título da liga Depois de descobrir Que já é matematicamente campeão O time terminou a partida Comemorando muito No vestiário É o que se espera da gente Né mano A gente dá um saver Aqui cara É como campeão Que maravilha Em cara Agora vamos jogar Contra o Botafogo Só por jogar Mesmo né Sem pressão nenhuma Sem pressão nenhuma A gente vai jogar Esse jogo Sem pressão nenhuma Estamos Mais uma vez no Morumbi Até terminar o campeonato Né cara Então vem comigo Bora começar Aqui ó Aqui ó Vem cara Vem isso Passar o dito Dito de você É mas aí Queima não Deixa o partido aí É só uma partida de gracinha Né Já foi copiando Então eu tô cagando Com essa partida Que foi isso que eu fiz Cara Que chute horrível É horroroso Esse chute Minha cadeira vai quebrar Mano Ela vai quebrar Essa cadeira vai quebrar Vai quebrar hoje É demais Se ela não quebrar Eu vou quebrar ela Se ela não quebrar Tô ficando muito bravo Real com essa cadeira Cara Vocês estão ligados Nossa Olha Miltão Espero que ele tá acabando Eles perderam uma grande É maluco Quase deu um cheat Na minha cara Tudo bem né Acontece Tipo é isso né E olha no que deu Joguei uma moeba Dentro da área E olha no que deu Porra Zero Acaba Acaba Acabou Acabou Estamos aqui Estão chegando Descendo né Porque a comemoração Já foi A taça já está Sobre nossa posse As pessoas só estavam Mesmo conversando Adoro nessa partida E a última partida Do campeonato Acabou Estamos na liberta Campeões Aumentei pra 76 Eu tava 74 Caraca Olha minha projeção Eu com 20 anos É pra mim tá com mais de 80 Já tipo uns 82 A projeção de evolução Porra Tô bem Aí é top Matheus de novo No time da tempo De novo não Não foi o time do mês Foi o time da temporada Agora né Muito bom Caraca Gostei Cara Gostei Escolhido como melhor Jogador da liga Eu mesmo Classificação de clubes Parabéns Você venceu o campeonato brasileiro Você foi escolhido Como jogador Do campeonato brasileiro E você foi o artilheiro Os times Estão confirmados São Paulo jogará A fase de grupos Comebol Libertadores Vamos disputar o próximo Internacional Shopping Cup Ah que maravilha Cara que maravilha Somos Invencíveis Depois de vencer o campeonato brasileiro Matheus de São Paulo Falou o seguinte Hum Fomos campeões Haha É até estranho falar isso Em voz alta Só quero agradecer O melhor técnico do mundo O melhor time do mundo E a melhor comissão técnica do mundo Ah e a melhor torcida do mundo Também Caraca Haha Que declaração hein São Paulo assumiu a seguinte posição Da classificação de clubes publicais recentemente Estamos em 53 Muito bom Vamos dar um avançar Prêmio de melhor jogador da América do Sul Oh shit Nossa Porra Me sinto lisonjeado com isso Caralho Que emoção Cara Último dia da temporada Esse é o último dia da temporada Obrigado pelo esforço A janela de transferência Voltará a abrir amanhã Provavelmente seja Uma boa chance de analisar sua carreira até aqui Ele tá falando assim Oh mano Dá no pé Não mentira Eu não falo isso Mas Pareceu né Caraca Muito bom Time do mês de dezembro Estou no time de dezembro Top mano Som 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 Muito bom Jogos disputados Joguei 28 jogos pelo Paraná Fiz 26 gols 2 assistências Pelo São Paulo Joguei 21 jogos Fiz 21 gols Cara Eu fiz um gol por partida Todo jogo eu fazia gol Muito bom Olha Teve jogos que eu não fiz gol Mas eu compensava no outro E dei 7 assistências A assistência melhorou bastante Boa 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 Muito boa mesmo Nenê saiu do clube Edmarco saiu do clube Por que? Ah Agora ferrou Ah Agora ferrou de vez Bom Vamos salvar aqui Né Salvar E bom A continuação Do nosso Rumo ao Estrelato Você acompanha no próximo episódio Tá bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio que ficou Longo Foi um episódio especial Onde eu quis jogar As quatro partidas Pra terminar o campeonato brasileiro Tá bom Eu espero que vocês tenham curtido Vocês tenham gostado Estamos na Libertadores Então se inscreve Pra acompanhar o Matheus jogando Na Libertadores Ou quem sabe eu saindo pra outro time Né Quem Não sei Vai Vai que né Bom É Foi mais ou menos isso Eu vou terminar logo essa partida Porque Terminei esse vídeo Porque deve ter ficado longo Pra caramba Esse vídeo Cara E Bom É mais ou menos isso Eu espero te ver no próximo episódio De Começa o Relato Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí